Queimaram nem um ranchinho de sapé Fiquei sem casa pra morar Eu tirei pena da minha mulher Vendo o nosso rancho currido dentro dele se queimar Nem saudade no peito, ainda que vou levar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Mesmo sem nada ainda sou feliz Saindo aqui deste lugar O mundo é grande, toda gente diz Limpos olhos e risada, não precisa mais chorar Nem saudade no peito, ainda que vou levar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Nós esperamos de amanhecer pra nossa viagem começar Igual a nós gemendo como o quê? Vai o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Música A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente saudade Quem é que não sente saudade? Quem é que não sente saudade?